Dada a proposição, se eu investigar, é então... Olha só, importantíssimo, galera. De repente você está começando a estudar raciocínio lógico agora, mas eu vou te dar um outro super bizuinho aqui pra tu não quer errar. Olha pra cá. Toda vez que tiver o C na frente, o então aparece atrás, e mesmo ele não colocando. Entenda isso, se o C está na frente, o então está lá, mesmo ele não colocando, tá? Se eu investigar, então eu descubro o assassino. É correto afirmar que ela pode ser reescrita sem alterar o sentido lógico, igual a alternativa. Se ela pode ser reescrita sem alterar o sentido lógico, ele está pedindo uma equivalência. Toda questão desse tipo é de equivalência. E equivalência existem duas, mas a gente sempre começa usando a equivalência 1. E o que a equivalência 1 diz pra gente, povo lindo? A equivalência 1 é o nega tudo e inverte. Você não troca o conectivo, você nega tudo e inverte. Tá legal? O que você faz? Nega tudo e inverte. Então, o que você vai fazer aí? Vai negar tudo e inverter. Olha pra cá. Se... Então... Você nega tudo e inverte, tá? Ó... Eu descubro o assassino. Vai negar e vai vir pra frente, ó. Eu... Não descubro o assassino. Nega tudo e inverte. Eu não descubro o assassino. Aqui tá. Eu investigar. Vai pra lá. Não... Investiguei. Né? Se eu não descubro o assassino, então... Eu não investiguei. Tudo bem? Agora vamos ver onde tem. Letra A. Se eu não investigar, então eu não descubro o assassino. Não. Se eu não descobri o assassino, então eu não investiguei. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. É só usar o nega tudo e inverte. Não tem troca de conectivo. E assim você não erra a questão. Tá legal? Então dá o teu pause aí. E simbora fazer a próxima. Vamos lá? Vamos lá fazer a próxima. Olha pra cá.